Fala aí Freedom Family! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial da Freedom Brasil Eu sou o The Extra, começando mais um sorteio semanal pra vocês Porque você aí do outro lado que ainda não está ligadinho conosco Toda segunda-feira é dia de sorteio semanal aqui no canal oficial da Freedom Brasil É isso mesmo que você ouviu, você não ouviu errado Toda segunda-feira a gente sorteia três keys, ou seja, três parceiros aqui no canal, beleza? Se você quiser participar é muito fácil, basta você ser um parceiro da Network E preencher o formulário aí na descrição e aí você já vai estar concorrendo, beleza molecarinha normal? Então é isso meus queridos, sem mais ilundas, bora pra aquela parte deliciosa Que é aquela parte onde nós anunciaremos aqui os três ziquinhas dessa semana Os três sortudinhos dessa semana Será que você foi ou será que você vai ter que esperar na próxima semana? Não sei, boa sorte a todos e vamos lá! E o primeiro ziquinha, o primeiro sortudinho dessa semana é o senhorito ou senhorita, né? Não sei se era o senhorito da pessoa, mas o canal aqui você ganha XP Ou seja, entra lá, mano, que você vai ganhar XP no olê, velho O segundo ziquinha, o segundo sortudinho do dia é o Fabin Six ou Fabin Six, sei lá Vou falar Fabin Six Gamer porque ele fica mais na hora, Fabin Sexy Gamer, o cara é sexy, mano E por último, o último sortudo de últimos ziquinha da semana e não menos importante É o nosso querido Play The Game, mano Então tá aí a listinha dos três sortudos dos três ziquinhas dessa semana, velho Espero que vocês tenham curtido É óbvio que vocês curtiram a final das contas, né? Hoje só não vou nem falar, só solta a animaçãozinha pra galera que eles já entendem, moleque Só solta, tio Então é isso aí, não esqueça de largar o seu like nesse vídeo Se inscrever aqui no canal oficial da Freedom pra não perder os nossos lançamentos Os nossos vídeos, o nosso cronograma A nossa programação tá bem bacana, vocês podem passar aqui na segunda-feira E acompanhar o sorteio semanal como de hoje Também na quarta-feira temos o Freedom Connection Que eu apresento pra vocês, propondo conexões e dando muitas dicas sobre o YouTube E na sexta-feira, nossa queridíssima Ellen Simile passa pra cá Pra te atualizar aí sobre o mundão belo das séries, dos filmes e de tudo mais Demorou? Então é isso, vou ficando por aqui Um grande abraço, até o próximo vídeo Porque eu, eu fui!